Logo depois da queda de energia, a estação de captação ficou sem funcionamento. Além da falta de água nas residências de praticamente todos os bairros, os moradores terão que enfrentar algumas horas de água suja nesta sexta-feira. A gente quis preservar os hospitais, todo esse centro, polo de saúde que tem na cidade, na região central, e nós tivemos que fechar os registros e as adutoras, evitando que a água saísse com mais rapidez, porque nós tínhamos 70% de água nos reservatórios e o consumo estava muito alto. Por isso a opção de fechar, não perder o centro, não perder esse local de alto risco e de contrapartida nós estamos enfrentando um problema sério, porque nesse retorno da água acaba tendo esse problema de água suja. Quem ainda enfrentar problemas em relação à qualidade da água pode entrar em contato com a concessionária Águas de Tubarão. O foco maior seria na região de oficinas, região da Morrotes, Deon, Passagem e Revoredo. Fique atento aos locais de ponta de rede. O que é um local de ponta de rede? É o final da rua, aquela rua que não tem ligação, que não fecha um anel, que não deixa a água circular, então provavelmente a água está nesse ponto. Você deve ligar para o 3632 9596, entrar em contato com a gente, o nosso técnico vai lá e vai fazer esse descarte da água.